Salve rapaziada, começando o segundo stop, estamos aqui no Rio de Janeiro, Reggae na Estrada Tour 2021 E hoje vamos ficar de folga, quinta-feira, é o quinto dia que nós estamos na estrada Vamos andar de skate, vamos pegar uma praia ali, Barra da Tijuca, aqui na Praça do Ó E é isso aí rapaziada, vamos gravar umas manobrinhas, o Gabriel já tá lá andando E vamos passar a manhã aqui, curtir essa praia, curtir essa pista E vou mostrar umas manobras pra vocês e um rolezinho na praia E assim, stop 2, Rio de Janeiro, Reggae na Estrada Tour 2021, Maranhão rapaziada E final de semana a gente vai estar lá em Saquarema, aqui no litoral do Rio, litoral norte Iniciando stop 3 rapaziada, então vamos lá, vamos andar de skate Pista irada, vou mostrar pra vocês ali e a gente vai manobrar e pegar uma praia depois Esse é o segundo stop, segundo episódio, o Green Ramps, Reggae na Estrada Tour E aqui é a pista rapaziada, Praça do Ó, bem na frente da praia Praia da Barra da Tijuca E vamos fazer um rolê, já estamos andando, o Gabriel vai tentar umas manobrinhas E aí o Gabriel Pode ir, pode ir Isso aí, rapaziada treinando patins Gabriel vai tentar um rock E aí, ó É isso aí, rapaziada, vamos passar a manhã andando de skate E aí, ó Fiftzão aqui na caixa aqui, ó, Bel Tava dando aqui, ó É isso aí, rapaziada, de manhã, a gente tá meio cansado ainda de toda essa viagem já Afinal, percorremos quase 1.500 quilômetros já E aí, rapaziada, de skate um pouco Isso aí, vou mostrar um pouquinho a pista pra vocês Ali é o gol A pistinha foi reformulada há pouco tempo Pouco tempo, né, uns 3 anos, eu acho A STU Pouco tempo, né, uns 3 anos, eu acho Aqui é uma praça, lá é o gol E aqui é a pista E aqui é a pista Vou pegar mais umas do Piel, depois vou dar umas manobrinhas Ihhh, gradezão, mirado, caixa legal Que eu tô meio despreparado fisicamente Essa viagem, todos esses corres, tá Nos últimos 3 meses aí, a gente não para Fazer uma preparação física, mas vou dar um rolezinho agora Grava umas minhas aí, Bel Sem corte mesmo Vou dar um role de beck pro lado Vou dar um role de beck pro lado Vou lá e dar um manualzinho Um role de beck Vai acompanhar Pode descer Pode descer Pode descer lá Vou dar um Pode descer Gostei Vai, vai que dá. Vamos lá. 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 Dá o like aí. Stop 2. Direto aqui da Praça do Órrio de Janeiro, lugar especial que a gente sempre vem aqui. Estamos meio que de casa aqui já. Galera, todos os locais, mas final da tarde chegam. E é isso aí, rapaziada. E a sessão on fire pegando fogo aqui, barra da Kizuka, rapaziada. Já deu umas manobrinha, vou anexar ali pra vocês depois. E o Biel tá manobrando agora pra nós finalizar a sessão e pegar uma praia. Acertando um rock ali no corrimão da... Quase, ó. Vai lá então. Vamos finalizar o vídeo com esse rock aí. Vamos finalizar o vídeo. Estão com o Biel acertando um rockzão ali. Estamos meio cansados dessa tour toda, rapaziada. Vamos aqui pra... Vamos fazer as energias, ó. A manobrinha já chegando. Biel. Então, pra gente encerrar o vídeo. Vai tentar mais uma. É chato. Diz que não gostou, que ficou feio. Mas já valeu, já voltou. A gente se divertiu aqui durante o dia aqui. Na barra da Kizuka, rapaziada. Durante a manhã, né? Agora vamos pegar uma prainha. E ele vai dar mais um rock aí pra... Fechar bonito o vídeo. Agora tem que dar mais um. Último então pra nós finalizar o vídeo. Vamos finalizando então, desde já pedindo aí. A gente sempre costuma fazer vídeo desses rolês que a gente faz. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Então esse é aqui na... Um vídeo de skate mais leve. Mostrando um pouco mais a pista aqui. Todo esse rolê na manhã aqui na barra da Tijuca. A gente tá com as pernas bamba de tanta viagem, direção e trampo. Mas é isso aí. Deu pra mostrar pra vocês. Fazer um rolê. Se divertir, suar. Botar o skate em dia. E pra seguir, amanhã é pra Saquarema. Que é o terceiro episódio que vocês vão acompanhar. E o Biel tá vindo aí pra finalizar. Um rockão bonitão. É isso aí, rapaziada. Fechando o rolê de skate aqui na barra da Tijuca. Compartilha, dá o like aí. Ajuda a nós a chegar aos 10 mil inscritos. E é isso aí, Green Ramps. Reggae na estrada. Tour Parada 2 aqui. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Praça do O, rapaziada. Valeu. E se liga aí que o terceiro episódio vai ser em Saquarema. Saquarema.